A Patrícia Piazza está acompanhando uma outra ocorrência que a Polícia Civil apresentou agora há pouco o segundo suspeito de ter envolvimento no roubo de uma moto. Patrícia, essa moto era utilizada para fazer entregas, né? Bom dia pra você. Exatamente, Olores. Bom dia pra você, pra todo mundo de casa. A vítima usava esse veículo ali pra fazer entrega de mercadorias, era uma forma do ganha-pão dela, né? Ela foi assaltada e a mão armada no dia 9 de abril do ano passado. Dois homens abordaram essa mulher com um revólver ali e agora a polícia conseguiu prender, né? A prisão preventiva do primeiro suspeito foi na quinta-feira e agora o segundo suspeito foi preso, Olores. Eles que usaram de violência ali contra essa mulher pra levar a moto dela e agora a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos conseguiu então colocar atrás das grades esses dois suspeitos, Olores. Olha aí, agora dois estão presos, tomara que não saia de lá, tomara que não sejam soltos na audiência de custódia. Obrigado, viu Patrícia?